Cantando num toro Vê que momento lindo pra alguém se entregar Sorrio pras nuvens escuras do céu Trovões me sacodem, me acordam pra amar Deixa a água rolar e a todos molhar Gotinhas de chuva nos fazem sonhar Eu desço a ladeira e é bom estar só Cantando, cantando num toro Cantando num toro Cantando num toro Cantando num toro Vê que momento lindo pra alguém se entregar Sorrio pras nuvens escuras do céu Trovões me sacodem, me acordam pra amar Deixa a água rolar e a todos molhar Gotinhas de chuva nos fazem sonhar Eu desço a ladeira e é bom estar só Cantando, cantando num toro Cantando num toro Eu desço a ladeira e é bom estar só Amém.